Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e estou aqui para apresentar para vocês o pronunciamento que a presidenta Dilma Rousseff fez à nação na última sexta-feira. No pronunciamento, a presidenta falou sobre as manifestações da semana passada. Todos nós brasileiras e brasileiros estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram às ruas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos a democracia, o poder cidadão e os poderes da república. No pronunciamento, a presidenta Dilma afirmou que as manifestações devem ser feitas de forma pacífica, sem violência. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático. Não podemos conviver com essa violência que envergonha o Brasil. Todas as instituições e os órgãos da segurança pública têm o dever de coibir, dentro dos limites da lei, toda forma de violência e vandalismo. Com equilíbrio e serenidade, porém, com firmeza, vamos continuar garantindo o direito e a liberdade de todos. Asseguro a vocês, vamos manter a ordem. A presidenta Dilma anunciou que vai propor aos governadores e prefeitos das principais cidades do país um grande pacto pela melhoria dos serviços públicos. Na construção desse pacto, os líderes das manifestações pacíficas e os movimentos sociais serão ouvidos. As manifestações trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. mudanças que beneficiem o conjunto da população brasileira. A minha geração lutou muito para que a voz das ruas fosse ouvida. Muitos foram perseguidos, torturados e morreram por isso. A voz das ruas precisa ser ouvida e respeitada. E ela não pode ser confundida com o barulho e a truculência de alguns arruaceiros. Sou a presidenta de todos os brasileiros, dos que se manifestam e dos que não se manifestam. A mensagem direta das ruas é pacífica e democrática. Ela reivindica um combate sistemático à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Todos me conhecem. Disso eu não abro mão. Essa mensagem exige serviços públicos de mais qualidade. Ela quer escolas de qualidade. Ela quer atendimento de saúde de qualidade. Ela quer um transporte público melhor e a preço justo. Ela quer mais segurança. Ela quer mais. E para dar mais, as instituições e os governos devem mudar. Irei conversar nos próximos dias com os chefes dos outros poderes para somarmos esforços. Vou convidar os governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. O foco será, primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana que privilegie o transporte coletivo. Segundo, a destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação. Terceiro, trazer de imediato milhares de médicos do exterior para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Anuncio que vou receber os líderes das manifestações pacíficas, os representantes das organizações de jovens, das entidades sindicais, dos movimentos de trabalhadores, das associações populares. Precisamos de suas contribuições, reflexões e experiências. De sua energia e criatividade, de sua aposta no futuro e de sua capacidade de questionar erros do passado e do presente. No pronunciamento, a presidenta defendeu a construção de uma ampla reforma política que aumente a participação popular, mas alertou que nenhum país pode abrir mão dos partidos políticos e, principalmente, do voto popular. Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. Quero contribuir para a construção de uma ampla e profunda reforma política que amplie a participação popular. É um equívoco achar que qualquer país possa prescindir de partidos e, sobretudo, do voto popular, base de qualquer processo democrático. Temos de fazer um esforço para que o cidadão tenha mecanismos de controle mais abrangente sobre os seus representantes. Precisamos muito, mas muito mesmo, de formas mais eficazes de combate à corrupção. A lei de acesso à informação, sancionada no meu governo, deve ser ampliada para todos os poderes da República e as instâncias federativas. Ela é um poderoso instrumento do cidadão para fiscalizar o uso correto do dinheiro público. Aliás, a melhor forma de combater a corrupção é com transparência e rigor. A presidenta aproveitou o pronunciamento para esclarecer que os estádios da Copa não foram construídos com recursos do Orçamento da União e reforçou o compromisso do seu governo com a saúde e a educação. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal, gasto com as arenas, é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que estes recursos saíssem do Orçamento Público Federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Na realidade, nós ampliamos bastante os gastos com saúde e educação. E vamos ampliar cada vez mais. A presidenta também pediu que o Brasil ofereça uma generosa acolhida aos turistas e delegações estrangeiras que estão no Brasil para a Copa das Confederações e aos que vierem para a Copa de 2014. Não posso deixar de mencionar um tema muito importante que tem a ver com a nossa alma e o nosso jeito de ser. O Brasil, o único país que participou de todas as Copas, cinco vezes campeão mundial, sempre foi muito bem recebido em toda parte. Precisamos dar aos nossos povos irmãos a mesma acolhida generosa que recebemos deles. Respeito, carinho e alegria é assim que devemos tratar os nossos hóspedes. O futebol e o esporte são símbolos de paz e convivência pacífica entre os povos. Antes de encerrar o pronunciamento, a presidenta Dilma disse mais uma vez que está atenta às vozes que pedem mudanças de forma pacífica. Minhas amigas e meus amigos, eu quero repetir que o meu governo está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Eu quero dizer a vocês que foram pacificamente às ruas. Eu estou ouvindo vocês e não vou transigir com a violência e a ruaça. Será sempre em paz, com liberdade e democracia, que vamos continuar construindo juntos esse nosso grande país. Você acabou de ouvir o pronunciamento da presidenta Dilma sobre as manifestações no país. Para ouvir este e outros programas, é só acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta